Fundo Imobiliário BRCR11, será que é um bom fundo imobiliário? No que ele tem investimentos? Será que está num bom momento para se pensar em investir? Você quer conhecer mais detalhes desse fundo imobiliário? Então nesse vídeo a gente vai fazer uma análise em 7 pontos desse fundo imobiliário em si, em forma de pontuação. A gente vai avaliar 7 pontos, vai distribuir um total de 15 pontos e para ele fazer sentido uma avaliação mais profunda ele tem que ter pelo menos 13 de 15 pontos, ou seja, uma avaliação acima de 80% aqui do que a gente vai olhar hoje, beleza? Então se você tem interesse nesse fundo imobiliário BRCR11 veja esse vídeo até o final que eu vou te mostrar. Vale lembrar que esse vídeo aqui não é nenhum tipo de recomendação. Eu sou uma pessoa simples aqui querendo te ajudar na internet então vou poder esclarecer coisas que às vezes você não viu nesse fundo imobiliário. Então fica comigo para a gente aprender junto. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha sou criador aqui do Brother Investidor e por aqui eu trago conteúdo de investimentos, milhas aéreas e cartões de crédito de uma forma clara e objetiva. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo deixa o like, se inscreva no nosso canal e bora lá. Conforme eu falei com vocês, vamos olhar sete pontos desse fundo imobiliário. Então vamos começar aqui do primeiro que seria o setor de atuação e ele vale dois pontos. A gente vai usar esse site, é o Funds Explorer é um site que eu gosto muito de usar para analisar fundos imobiliários. Para a gente ver o setor de atuação a gente consegue ler a descrição aqui do fundo imobiliário e entender um pouco mais sobre ele e também abrir o relatório gerencial. Então lendo aqui a descrição do fundo imobiliário ele vai até falar que o BRCR11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo ou seja, ele tem imóveis ali dentro da sua carteira seus investimentos tem como base principal empreendimentos imobiliários de escritórios então eles investem em prédios corporativos, tá? Mas eu gosto de tirar a prova dentro do relatório gerencial para a gente ver como está a carteira se ele tem exposição só nesse tipo de ativo mesmo porque pode acontecer na descrição ali tá falando que investe só em X ou Y ou tem como objetivo mas você vai ver a carteira do fundo imobiliário ele tem outros segmentos ali dentro então vamos ver aqui, ó o portfólio deixa eu dar um zoom aqui fala do portfólio aparentemente são todos ativos aí corporativos mesmo, né? todos os prédios corporativos então vamos ver aqui show, descendo aqui os ativos de São Paulo, tá? então a gente consegue ver que é tudo aí realmente prédios corporativos, tá vendo? e aqui tem o portfólio do Rio de Janeiro que também são todos aí prédios corporativos então realmente ele investe apenas no segmento ali de lares corporativas, tá? então na nossa avaliação por isso ele ganha um ponto aqui por quê, Jonas? para ele ganhar dois pontos ele tinha que ter pelo menos exposição a dois segmentos diferentes, tá? e como ele investe só num tipo de segmento não quer dizer que é ruim mas a gente às vezes procura diversificação para trazer mais segurança e trazer mais proteção para a nossa carteira mas também ele investe só em um não quer dizer que é ruim, tá? mas se fosse em mais seria melhor então ele ganha um ponto nessa parte aqui segundo item que a gente vai olhar é a liquidez ele é um fundo imobiliário grande no mercado tem muita negociação tem boa liquidez eu gosto de olhar liquidez para a gente conseguir ver como que é as negociações diárias, tá? é um fundo imobiliário que a gente consegue comprar e vender tranquilamente porque às vezes se for um fundo pouco líquido a gente pode ter problemas, tá? de às vezes querer comprar no preço que está no mercado mas não conseguir porque não tem oferta de venda ou de compra ali então aqui a gente pega esse valor de liquidez diária e a gente multiplica pelo preço da cota desse fundo imobiliário ele tem uma negociação média diária de acima de um milhão de reais um milhão e cento e vinte e três mil, tá? não é gigantesco assim tem fundos que tem muito mais negociação mas é um número bom sim então nesse caso aqui ele vai ganhar dois pontos o terceiro ponto que a gente vai olhar nessa avaliação nossa vai ser a diversificação ele é um fundo imobiliário bem diversificado tem muitos ativos está em mais de um estado então aqui eu gosto de olhar isso dentro do relatório gerencial para ficar um pouco mais claro, tá? a gente sempre vai ter uma parte da carteira do fundo imobiliário para a gente entender um pouco mais aqui ele até traz umas informações interessantes, tá? então vamos conhecer um pouco a carteira dele eles falam que ele tem classe de ativo, né? eles tem prédios triple A prédios A e prédios B isso aqui é basicamente a avaliação do tipo do empreendimento triple A é o melhor é o melhor tipo de imóvel que eles tem ali é os melhores do mercado então você pode ver que 72% da carteira dele são classe de ativos muito boas 19,7% são boas não, 7,8% são boas e 19,7% são ali B que seria mais ou menos, tá? receita por região ele está 70% em São Paulo e ele está 29,4% no Rio de Janeiro ele tem essa diversificação aqui por setor, tá? as empresas que são inquilinas ali então vai ter financeiro automobilística seguro serviço saúde e a grande relevância é outros que devem ser ali bem diversificados então vamos ver aqui mais o tipo de contrato eles tem mais contratos típicos 85% típico e 15% atípico isso não é bom para o investidor normalmente contratos atípicos trazem mais segurança beleza principais locatários também a gente consegue ver que grandes marcas então Petrobras tendo 15% Samsung tendo 7,1% Volkswagen tendo 6,1% Cargill não sei se fala isso 5,2% Sanofis 5,2% e 4,7% né e os outros aí 61% então parece que tem bastante inquilino ele tem um total aí de 3, 6, 9, 10 prédios corporativos em São Paulo e também ele tem um total de 5 prédios corporativos no Rio de Janeiro tá então tem bastante ativos se você for somar aqui né 5 com os 10 ele tem um total de 15 ativos em dois estados diferentes e tem bastante diversificação de inquilinos né você pode ver que tem bastante inquilino ele tem setores diferentes aí tá em dois estados tem prédios de boa qualidade então aqui essa parte de diversificação ele ganha dois pontos por ser até bem diversificado tá agora vamos olhar o quarto ponto que seria o patrimônio será que esse fundo imobiliário é um grande fundo imobiliário ou não então a gente consegue ver aqui o patrimônio dele ele tem um patrimônio hoje de 2,7 bilhões tá é um patrimônio relativamente alto acima de 1 bilhão eu já acho um patrimônio assim interessante mas ele tem um 2,7 bilhões ele tá totalmente ali resguardado nessa questão de patrimônio e ele ganha um total de 2 pontos tá o quinto ponto que vamos olhar vai ser ali a questão de rentabilidade será que ele tá sendo um fundo imobiliário que tá remunerando bem os seus acionistas os investidores então aqui dentro do Funds Explorer a gente consegue ver o rendimento do último período tá o último rendimento dele foi 0,47 dividido por 67,39 a gente vai ver o Dividend Yield dele tá ele teve um Dividend Yield de 0,69% a gente consegue ver também nos últimos 12 meses um Dividend Yield aí de 8,62% que ele pagou foi um Dividend Yield relativamente bom e no mês aí tá 0,69 tendo em vista que ele é um fundo imobiliário de ativos ali locados para escritórios e tem um ponto aí que tá pegando ele que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente que seria a vacância ele tem até em tese chance de aumentar esse número aqui bem tá então a gente pode comparar com outros fundos imobiliários que investem em escritórios um deles seria por exemplo o KNRI claro que o KNRI tem outros ativos ali dentro da carteira dele né ele vai ter ali logística também mas a gente consegue ter uma base só pra comparar por altos valores tá o último Dividend Yield do KNRI foi 0,60% a gente consegue olhar também o RBRP11 tá que é um fundo imobiliário aí de escritórios que teve o último Dividend Yield de 0,74 um pouco acima do que a gente encontrou no BRCR11 tá mas lembrando que igual eu falei ele tem uma vacância alta a gente vai falar sobre isso e é realmente ele tem ali basicamente ativos que tendem a se valorizar pela inflação no longo prazo então não dá pra comparar por exemplo esse rendimento com fundos imobiliários de papéis que pagam 1% 1,10% ao mês tá então dá essa diferença mesmo só que é um Dividend Yield que poderia ser melhor tá poderia ser melhor com certeza então principalmente pelo fato de ele ter mais contrato típico tá o contrato típico ele traz menos segurança mas em tese tinha que trazer mais rentabilidade então não conseguiu esse fato da rentabilidade podia ser melhor e por isso ele vai ganhar um ponto aqui na minha avaliação o sexto ponto que a gente vai olhar vai ser a vacância e aqui tá um grande problema nesse fundo imobiliário será que ele tá com a vacância alta deixa eu fechar esse aqui a gente desce aqui e dentro do Funds Explorer a gente consegue ver esse indicador aqui deixa eu tirar os outros que o azul claro é a ocupação física ou seja o que tá ocupado o que tá alocado e a diferença é a vacância física ou seja o que está desocupado o que está disponível pra alocação ele tá com uma vacância deixa eu ver se tá atualizado aqui esse relatório é um relatório do mês 9 aqui ele tá com uma vacância de 25% ou seja ele tá com uma vacância muito alta tá muito alta isso aqui é até preocupante e principalmente pensando em relação ao tipo de ativo que ele tem eles tem ativos bom 80% são ativos de boa qualidade agora essa vacância alta aqui preocupa tá porque 25% de vacância é muito alto só que em contrapartida se eles conseguirem alocar aí nos próximos meses e tudo mais provavelmente esse dividend yield tende a recuperar tá tende a recuperar claro que o preço da cota também vai acompanhar vai aumentar mas tende a recuperar é um fundo imobiliário que tá num momento delicado mas se você ler aqui e entender um pouco mais e acreditar no projeto pode ser que dê muito bom no futuro tá mas tem um risco envolvido em relação a vacância que é preocupante e ele vai ganhar apenas um ponto nesse caso tá realmente ficou bem a desejar trabalhar com uma vacância de 25% mas igual eu falei essa análise aqui não é uma recomendação você pode ver essa avaliação e depois você ler os relatórios gerenciais pra entender mais o que tá acontecendo com o fundo imobiliário porque de repente pode ser até uma oportunidade então teria que entender a nossa avaliação aqui ela é uma avaliação mais pelos números ali então pra você depois ver se realmente vale a pena por isso que eu falei que não é uma recomendação você tem que ler os relatórios tem que entender mais sobre o fundo imobiliário aí você vai tomar vai tomar uma decisão mais completa tá olhando por aqui você vai ter uma decisão assim um pouco superficial claro que a gente tá olhando alguns pontos importantes mas pra gente entender a fundo e colocar um fundo imobiliário na nossa carteira a gente deve olhar de forma um pouco mais cirúrgica ler os relatórios e entender mais ali como que o fundo tá se comportando mês a mês como que tá sendo a questão do fundo por que tá tendo essa vacância alta e tudo mais então a avaliação do fundo imobiliário é muito mais do que só olhar esses números assim então a gente vai olhar aqui o sétimo e último ponto que é o preço será que ele tá num bom momento pra se investir em relação a preço ou não tá então aqui a gente consegue ver esse indicador preço sobre o valor patrimonial tá 0,67 basicamente esse indicador igual a um o fundo imobiliário tá sendo negociado no preço justo abaixo de um ele tá sendo negociado abaixo do seu preço justo e acima de um ele tá sendo negociado acima do seu preço justo no mercado aqui secundário tá onde você compra e vende então ele tá sendo negociado muito abaixo do que ele realmente vale ele tem um preço justo a cada cota de 100 reais e 96 centavos e hoje no mercado secundário ele tá sendo negociado por 67 e 39 centavos ou seja muito abaixo do que ele realmente vale e principalmente investidores aí com medo dessa vacância alta alguma coisa está acontecendo no fundo que você teria que entender o que ocasionou essa vacância alta se foi alguma saída de um inquilino alto ou se tem a preds ali que não são bons que são ali que são atrapalhando o portfólio do fundo seria isso pra entender mais o que tá acontecendo aqui porque que o mercado tá precificando esse fundo imobiliário tão pra baixo tá então é isso aí que é uma análise mais profunda a entender mas na nossa avaliação aqui ele tem ganho a nota total porque ele tá abaixo do que ele realmente vale e na nossa avaliação é isso que a gente olha tá então vamos ver quantos pontos que ele conseguiu no total então somando aqui ele vai ter 1 3 5 7 8 9 10 11 12 de 15 tá ou seja na nossa avaliação que ele não foi aprovado ele tinha que ter pelo menos 13 de 15 pra poder fazer sentido uma análise mais profunda mas como eu falei pra vocês mesmo que ele ficou quase um pouco abaixo ali seria interessante você ler os relatórios pra entender se é um momento de oportunidade ou um momento de ficar de fora e esperar o que vai acontecer nos próximos meses tá então é isso aí se você ficou com alguma dúvida se você gostou deixa o like se inscreva no nosso canal tamo junto até o próximo vídeo valeu